No capítulo 8 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo registrou um texto muito profundo. Ele disse que não oramos o suficiente porque não conhecemos a vontade de Deus. Sabemos que se orarmos segundo a vontade de Deus, receberemos aquilo que pedimos. Mas o problema é que na maioria das vezes não fazemos a mínima ideia de qual seja a vontade do nosso Deus. No caso de Moisés, ele deu 70 homens para o ajudarem. Deus respondeu mais ou menos assim. Você acha que você tem que fazer tudo sozinho? Olha, Moisés, isso é um trabalho em equipe. Você precisa convocar mais pessoas do povo para ajudá-lo. Arrume 70 homens e traga-os ao tabernáculo. Eu, porém, neles o mesmo Espírito que está em você. Isso não quer dizer que Deus tirou a liderança de Moisés. Significa que Deus dividiu a responsabilidade da liderança. Ele ordenou que Moisés repartisse essa responsabilidade com outras pessoas. Ele ungiu 70 homens. O sogro de Moisés já tinha sugerido que ele fizesse isso lá no capítulo 18 de Êxodo. Aparentemente, Moisés implementou a ideia quando Deus mostrou que isso era a ideia dele e não do seu sogro, que não pertencia ao povo escolhido de Deus. — Elias, você lembra? Orou falando que queria morrer. Deus respondeu. — Elias, você anda negligenciando a manutenção do seu templo, o seu corpo. Agora, deite-se aqui e durma um pouquinho. Então Deus fez cair um profundo sono sobre Elias e, quando estava no meio do sono, Deus o despertou e disse. — Coma alguma coisa agora. A comida tinha sido providenciada sobrenaturalmente e Elias comeu. Depois Deus disse, agora volte a dormir um pouco mais. As escrituras dizem que, quando Elias acordou do seu segundo sono, a energia que Elias ganhou com aquela carne durou 40 dias. Será que você, líder, não está precisando dormir um pouquinho mais? Olha, pense nisso, viu? Bom, se você ler todo o esforço físico que Elias fez quando desafiou os profetas de Baal, perceberá que ele estava esgotado fisicamente. Um dos versículos sobre restauração mais importantes da Bíblia é o Salmo 23, verso 3, em que Davi diz, — Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. — Quando negligencio o meu corpo ou meu espírito e fico esgotado, tenho que passar por uma restauração. Em Números capítulo 11, Moisés foi a Deus esgotado, sem forças. Deus disse, — Você precisa que sua alma seja restaurada, Moisés. Vou mostrar a você como fazer isso. Mostrarei alguns caminhos de justiça. Quero que você ande nesses caminhos de justiça durante três, cinco anos. Os caminhos de justiça o levarão à restauração. É assim que Deus restaura o seu povo quando está esgotado. Não é como macarrão instantâneo, ou café instantâneo, ou chá instantâneo. Vivemos num mundo muito impaciente, não é mesmo? Queremos tudo instantaneamente. Deus não nos dá as coisas de maneira instantânea. Pode ser que ele nos dê algumas coisas instantaneamente, mas a restauração que vemos na vida de Moisés é muito prática. Deus disse, — Mostrarei os caminhos de justiça que restaura a sua alma. Reúna setenta homens para ajudar você. Divida a carga, Moisés. Vamos dar uma organizada por aqui. Vamos nomear algumas pessoas e delegar tarefas a elas. Tão prático como a receita que ele deu a Elias. Deus quer fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns que estejam dispostas a ser usadas e trabalhar. Creio que precisamos disso. De pessoas com disposição para trabalhar para Deus. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, ó, na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem um material de apoio que vai auxiliar você. Sabe o que significa isto? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.